Boa tarde pessoal, boa tarde. Então estamos aqui para a resolução de mais um exercício. Eu tinha combinado com vocês que resolveria a questão de número 3, não é isso? Desculpa, questão de número 3 e depois questão de número 5. Eu vou começar pela questão de número 5 porque é um pouquinho mais difícil que a 3, certo? Olha só, por que é mais difícil? Veja o que diz o enunciado. O enunciado fala, um certo frasco de vidro está completamente cheio com 50 centímetros de mercúrio, ok? Centímetro cúbico de mercúrio. Aí ele diz o seguinte, ele diz que o conjunto encontra-se inicialmente a 28 graus Celsius. Aí ele fala que, no caso, o coeficiente de dilatação média de mercúrio tem um valor igual a 180 vezes 10⁻⁶ graus Celsius a menos 1, tá? Então vamos continuar com a leitura. E o coeficiente de dilatação linear média do vidro é igual a 9 vezes 10⁻⁶ graus Celsius a menos 1. Então observe logo de início que o mercúrio tem um coeficiente de dilatação maior do que o coeficiente de dilatação do vidro, tá? O do mercúrio é 180 vezes 10⁻⁶, é isso? E do vidro é 9 vezes 10⁻⁶. O que isso significa? O que significa dizer que o mercúrio tem um coeficiente maior? Significa que o mercúrio tem um coeficiente de dilatação mais rápido do que o vidro, ok? Então, se esse vidro aqui está completamente cheio de mercúrio, se eu aquecer os dois, tanto o vidro quanto o mercúrio vão se dilatar. Só que como o mercúrio vai dilatar mais rápido, certo? Ele vai o quê? Ele vai transbordar o vidro, tá bem? Vamos continuar a leitura. Determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se eleva para 48 graus Celsius, tá? Então, inicialmente o conjunto estava a temperatura de 28 graus Celsius, você aqueceu o conjunto, certo? O mercúrio e o vidro vão se dilatar. Pelo fato do mercúrio ter um coeficiente maior, ele vai se dilatar mais, certo? E ele vai transbordar o vidro, certo? Quando a temperatura for para 48 graus Celsius. Aí a pergunta, qual a quantidade de mercúrio que vai extravasar? Vamos pensar o seguinte, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, observe, pessoal, que eu tenho um recipiente de vidro, não tenho? Então, o que eu tenho ali dentro do vidro? Dentro do vidro eu tenho um espaço vazio, né? É uma cavidade. Então, veja que é um problema de dilatação no vazio. Como é que eu resolvi esse problema de dilatação no vazio? A gente vai ter que calcular a dilatação do vazio de que forma? Usando aquela equação para a dilatação volumétrica. Só que quando a gente for utilizar a equação para a dilatação volumétrica, a gente vai usar o coeficiente do vidro para o vazio. Por quê? Porque o espaço vazio se encontra dentro do vidro, não é isso? Então, significa que o espaço vazio aumenta na mesma proporção do vidro. O mesmo tanto que o vidro tende a aumentar, certo? O espaço vazio tende a aumentar na mesma proporção. Ok? Então, esse é o primeiro passo. A gente calcula primeiro a dilatação do espaço vazio. Observe que se o vazio está dilatando, significa o quê? Significa que está aumentando o espaço vazio lá dentro do vidro. Está aumentando o espaço vazio dentro do vidro. Então, o espaço vazio dentro do vidro está aumentando o espaço para o mercúrio. Não é isso? Se o mercúrio não dilatar, o que aconteceria? Sobrar espaço para ir lá dentro. Mas acontece que o mercúrio dilata junto. Certo? E ele dilatando junto, ele dilata mais rápido que o vidro. Porque ele é uma outra substância. Então, ele vai aumentar mais rápido que o espaço vazio. Certo? De forma que não vai haver mais espaço para o mercúrio ali dentro. E ele vai transbordar. Então, a gente vai primeiro calcular a dilatação do vazio. Certo? A gente vai ver qual vai ser o volume final do vazio. Depois, a gente calcula qual vai ser o volume final do mercúrio. Depois, a gente subtrai um pelo outro. A gente vai subtrai o volume final do mercúrio. Menos o volume final do vazio. Certo? O tanto que sobrar é o tanto que o mercúrio transbordou. É o tanto de mercúrio que sobrou. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui é o seguinte. Esse quadro aqui, eu vou ter que apagar ele várias vezes, porque é muito pequeno. Então, vamos começar a mostrar os dados. Então, vamos mostrar os dados aqui. Que são todos os valores numéricos. Dados. Olha só. Normalmente, em sala de aula, eu faria o seguinte. Eu estaria todos os dados do vidro, depois todos os dados do mercúrio, tudo junto. Mas, pelo fato de a gente ter pouco espaço aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou extrair todos os dados do vidro. Certo? Aí, eu pego esses dados, calculo o espaço vazio que está sendo criado dentro do vidro. Ok? Depois, eu extraio os dados para o mercúrio e calculo a dilatação do mercúrio. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro para o vidro. Vidro. Então, um pouco ressecado o pincel, mas dá para continuar. Olha só. Vamos ver o que ele diz. Primeiro, a temperatura inicial do vidro. Ele fala que a temperatura inicial do conjunto é 28 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do vidro é igual a 28 graus Celsius. Ok? O que mais? Qual que seria o volume inicial do vidro? Vou colocar aqui. Desculpe. Isso. O volume inicial do vidro. O volume inicial do vidro. O volume inicial do vidro, para mim, eu falo aqui o quê? Ele fala que o vidro contém 50 centímetros cúbicos. Ok? De mercúrio. Tá? Então, esse espaço vazio aqui dentro do vidro, possui 50 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, esse é o volume inicial do quê? Do vidro. Se expressando de uma forma melhor, é o volume inicial do espaço vazio dentro do vidro. Então, é 50 centímetros cúbicos. Esse é o volume do espaço vazio dentro do vidro. O que mais que eu disse? Qual que seria o coeficiente de dilatação do vidro? Tá aqui, ó. O coeficiente de dilatação é 9 vezes 10 menos 6. Aqui é que tá a cerejinha no bolo. Certo? É o coeficiente de dilatação, o volume métrico? Não é. Olha o que eu disse no C.A. É o coeficiente de dilatação linear. Esses problemas gostam de complicar, né? Ao invés de dar o volume métrico, não. Eu dei o linear, que é igual a quanto? 9 vezes 10 a menos 6, certo? Graus Celsius a menos 1. Isso aqui é a unidade medida. Ok? Ok. Certo? Aí, agora, é o seguinte. Qual que seria, então, o volume final do vidro? Qual seria o volume final do vidro? O volume final do vidro. Eu não tenho. E a temperatura final do vidro? Bem, ele fala que a temperatura final do conjunto vai ser 48 graus Celsius. Então, a temperatura final do vidro tem que ser igual a 48 graus Celsius também. Porque ele está junto com o conjunto. Ele faz parte do conjunto. Vamos ver se tem mais alguma informação? Não, não tem mais nenhuma informação, não, né? Não tem nenhuma informação. Ok? Então, esses são os dados para o vidro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esses dados na forma. Ok? Deixa eu apagar aqui, Mura, assim. Ok. Então, vamos lá. Vamos calcular qual foi a dilatação do vazio. O vazio está dentro do vidro? Então, a gente vai usar a fórmula da dilatação para o vidro, né? Então, vai ficar assim, ó. A fórmula da dilatação volumétrica por vidro vai ficar o volume final do vidro. Vamos ver se vai caber aqui. É igual ao volume inicial do vidro, vezes 1, mais... Eu vou ter que usar esse espaço aqui. Ah, vou ter que apagar. Se não, não cabe. Ok? Então, vai ficar assim, ó. O volume final do vidro é igual ao volume inicial do vidro, vezes 1, mais beta, vezes a variação da temperatura. Ok? Tá. O volume final, no caso, eu estou usando essa fórmula para o vidro, mas no caso, se eu usar o volume, certo, do espaço vazio, ok? Eu vou estar calculando o quê? Eu vou estar calculando o volume... Se eu usar o volume inicial do espaço vazio, eu vou estar calculando o volume final do espaço vazio. Tudo bem? Porque o espaço vazio está dentro do vidro, né? Então, eu posso usar o coeficiente de dilatação do vidro. Ok? Então, olha só. Essa daqui é a fórmula da dilatação volumétrica. Eu vou aplicar ela para o espaço vazio, ok? Então, o gama aqui tem que ser o quê? O espaço vazio. Só que, como é o espaço vazio dentro do vidro, né? Então, o gama pode ser o gama do vidro. Se fosse um espaço vazio dentro de um cobre, seria o gama do cobre e por aí vai, tá? Primeira coisa, vamos aqui jogar o volume final. Nós não temos, né? O volume final do espaço vazio nós não temos, nós queremos achar. O volume inicial é quanto? É 50 centímetros cúbicos. Pode deixar em centímetros cúbicos? Pode. Mas se você deixar em centímetros cúbicos, se você colocar o volume inicial em centímetros cúbicos, o volume final vai cair direto em centímetros cúbicos. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Em 50 centímetros cúbicos. Vezes 1 mais gama. Quanto é que vale gama? Vem, ele te deu o valor de alfa, né? E a gente sabe o quê? A gente sabe que o gama tem que ser igual a quê? Tem que ser 3 vezes o alfa, não é isso? O gama é igual a 3 vezes o alfa. Então, o gama, vamos ver se cabe aqui. Ah, cabe aqui em cima, né? Fazer aqui por cima, ó. Aqui no canto, ó. O gama, ele é igual a 3 vezes o alfa. Então, o gama, ele é igual a 3 vezes 9 vezes 10⁻⁶, que vai dar 27 vezes 10⁻⁶ graus Celsius a menos 1, tá? Então, esse aqui é o valor do gama. Então, eu vou colocar aqui, ó. 27 vezes 10⁻⁶. Ah, será que vai caber? Vamos colocar aqui. 27 vezes 10⁻⁶. Vezes o ΔT. O que é o ΔT, gente? ΔT é a variação da temperatura. É o tanto que a temperatura mudou. O ΔT, certo? É o tanto que a temperatura mudou. Bem, se eu saí de uma temperatura de 28 e foi para 48, que tanto que mudou? Mudou 20, não é isso? Então, ΔT, a variação da temperatura é igual a 20, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vezes 20. Fecha parênteses. Ficou espremidinho aqui? Ah, dá. Vou puxar um pouquinho para cá, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vezes 20. Fecha parênteses. Ok? Tudo bem? Está apagadinho aqui. Eu vou fazer aqui novamente para vocês. Vezes 10⁻⁶. Tudo bem? Então, está aqui o volume inicial, está aqui o γ do vírus e está aqui o ΔT, tá? Pessoal, se eu quero fazer uma ressalva nesse ΔT, eu sempre acho bom comentar isso, que é o seguinte. O ΔT é o tanto que a temperatura muda, certo? Então, se estava de 28 e foi para 48, mudou quanto? Mudou 20. Tudo bem? Então, dá para fazer de cabeça. Mas, eu sempre aconselho vocês a fazer continha, né? Dessa forma aqui, ó. ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Por quê? Porque, às vezes, a temperatura, ao invés de aumentar, ela vai diminuir. Ok? Ela vai diminuir. Aí, no caso, ΔT não vai ser positivo, vai ser negativo. Nesse caso nosso, a temperatura está aumentando. Então, correto. ΔT é positivo. É 20 positivo, está vendo? 20 positivo. Agora, se ela estiver diminuindo, aí seria 20 negativo. Por isso que é bom você sempre usar essa forma aqui, ó. ΔT é igual à temperatura final menos inicial, que aí você não se confunde, tudo bem? Agora, se você tem segurança de fazer de cabeça, faça de cabeça. Mas, você tem que lembrar, se a temperatura aumenta, o ΔT é positivo. Se a temperatura diminui, o ΔT é negativo, tá? Então, vamos fazer continha. Agora, é só continha, né? Então, vai ficar assim, ó. O volume final é igual a 50. Vamos resolver primeiro o que está entre parênteses, né? vezes 1, mais 27 vezes 10 menos 6, vezes 20, tá? Multiplica 27 por 20. 27 vezes 20 vai dar quanto? Bem, 27 vezes 10 vai dar 270. Então, vezes 20 só pode ser 540, né? Então, 27 vezes 20 vai ser 540. Ok? 540. Esse 10 menos 6, eu repito, vezes 10 a menos 6. Tudo bem? Ok? Então, olha só. Eu multipliquei aqui, ó. 27 vezes 20, deu 540, certo? Então, lá dentro de parênteses, eu tenho 1, mais 540 vezes 10 menos 6, tá? Então, vamos fazer a continha aqui dentro de parênteses, certo? Como é que eu faço essa continha? Primeira coisa, né? Vocês sabem, eu vou ter que pegar esse número que está em notação científica e mudar para número decimal. Como é que eu faço isso? Bem, tem uma tabelinha lá que eu passei para vocês, né? Para vocês que prestaram bastante atenção, que fizeram bastante atividade, vocês sabem como é que faz essa conversão, né? Então, eu não vou fazer aqui por questão de economia de espaço. Tudo bem? Porém, eu vou fazer aqui direto, tá? Aí, se vocês estiverem com dúvida, eu me pergunto depois como é que eu faço. Ó, 540 vezes 10 menos 6, vai ser a mesma coisa disso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para fazer aqui em cima. Ó, 540 vezes 10 menos 6, isso é igual a quanto? Isso é igual a 0,0054, ok? 0,0054, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Vai dar isso daqui, ó. Vai dar... 0,0054, ok? 5, 4. 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo. 0,0054, ok? Então, 540 vezes 10 menos 6, vai dar 0,00054. Então, vai ficar assim, ó. O volume final é igual a 50 vezes 1, mais 0,00054, ok? Agora, é só somar. Quando que é 1 mais 0,00054, vai ficar o volume final, é igual a 50 vezes... Não preciso mais parênteses, né? Assim que eu fizer a soma, eu posso eliminar o parênteses. Então, vai ficar assim, ó. Vezes 1,00054, ok? Ok. Quanto é que vai dar 50 vezes esse valor aí? 50 vezes esse valor aí vai dar... Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer rapidinho aqui na calculadora para a gente não perder tempo, tá? Então, fazer assim, ó. 50 vezes 1,00054. Que vai dar 50,027. Então, o volume final do espaço vazio dentro do vídeo é igual a 50,027. Então, pessoal, lembre-se que inicialmente eu estava com 50 centímetros cubos, o espaço vazio. Agora, está com 50,027 centímetros cubos. Então, esse 0,027 foi o tempo que aumentou no espaço vazio, tá? Ok? Então, esse 0,027 foi o tempo que aumentou no espaço vazio. Agora, vamos ver o tanto que o mercúrio vai aumentar, certo? O que a gente vai fazer? Simples. A gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó, para o mercúrio, usando o coeficiente de dilatação do mercúrio. Então, vamos lá. Então, o coeficiente do mercúrio, então, o coeficiente de mercúrio é esse daqui, é 180 vezes 10 menos 6, né? Então, o coeficiente de dilatação linear do mercúrio é igual a 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ok? Veja que eu te dei o alfa do mercúrio, não é isso? Eu te dei o alfa do mercúrio. Só que a gente não vai usar o alfa na fórmula, porque é o problema de dilatação volumétrica. Então, eu vou ter que calcular o quê? Eu vou ter que calcular o gama, não é isso? O gama é igual a quanto? É 3 vezes alfa. Então, o gama do mercúrio vai ser 3 vezes 180 vezes 10 a menos 6. O que vai dar? Gama é igual a 3 vezes 180, vai dar quanto? Vai dar 300, 540. Vai dar 540, não é isso? Então, 3 vezes 100, 300. 3 vezes 80, vai dar 240. 300 mais 240, 540. Então, vai dar 540 vezes 10 a menos 6, ok? Esse é o gama, tá dando pra ver aí? 540 vezes 10 a menos 6, é o gama do mercúrio, certo? Ok, então, o gama do mercúrio é igual a 540 vezes 10 a menos 6. Vamos ver esse caso aqui? Gama é igual a 540 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tudo bem? Tudo bem, né? Agora, é só jogar naquela fórmula, tudo bem? Ok. Olha só. A fórmula é essa daqui, ó. O volume final do mercúrio é igual ao volume iniciado do mercúrio vezes 1 mais gama. delta T, tudo bem? Vai ficar assim, então. O volume final do mercúrio é igual, qual que é o volume inicial do mercúrio? 50, né? 50 centímetros cúbicos. Vezes 1 mais, quanto que é o gama? 540 vezes 10 a menos 3. Vezes quanto? Vezes o delta T, né? O delta T é quanto? O tempo que mudou a temperatura mudou pra quanto? Pra 20 positivo, né? Então, vezes 20. Tudo bem? Vezes 20. Ok? Ficou apertadinho em mim, mas eu queria que vocês entendam que aqui na frente tem um 20, tá? Então, vai ficar assim, ó. O volume final é igual a 50 vezes 1, mais 540 vezes 20. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 540 vezes 10 vai dar 5400. 540 vezes 10 vai dar 5400. Então, vezes 20 vai dar 10.800. Então, vai ficar assim, 10.800 vezes 10 a menos 6. Tudo bem? E agora é só fazer as continhas, né? Então, vai ficar assim. O volume final do Mercúrio é igual a quanto? É igual a 50 vezes 1, mais... Vamos mudar esse 10.800 para o número decimal? Vamos ver quanto que dá. Vai dar o seguinte. É 10 menos 6, né? Então, a vírgula volta 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 0,0108. Tudo bem? Ok. Ok. Então, esse aí é o valor no decimal. Agora, é só fazer as continhas lá dentro do parênteses. O volume final é igual a 50 vezes 1, mais 0,0108. Vai ficar 1,0108. Não tem mais necessidade desse parênteses, né? Eu posso tirar ele. Então, vai ficar 50 vezes 1,0108. Então, o volume final é igual a quanto? Vamos fazer aqui. 50 vezes 1,0108. Então, 50 vezes 1,0108. Vai dar 50,54. 50,54. Ok? Ok. Está em que? Em centímetros cúbicos. Isso daí foi o tanto que o mercúrio aumentou. Só que observe. O espaço vazio lá dentro do recipiente. Está aqui em cima. Desculpe. Está aqui em cima. O vidro, o espaço vazio dentro do vidro aumentou isso aqui. 50,027. Ok? O mercúrio não. O mercúrio aumentou isso tudo aqui. 50,54. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer este aqui ou menos este aqui. Por quê? Vai ser a dilatação do mercúrio menos a dilatação do espaço lá dentro. É o tanto de mercúrio que vai transbordar. Vocês concordam? Que é o tanto que o mercúrio aumentar, menos o tanto que o espaço vazio aumentar, é o tanto que o mercúrio vai ficar sobrando para fora. Tá? Então, vou fazer aqui. Deixa eu só apagar para fazer. Tá? Deixa eu apagar do lado de cá. Deixa eu apagar aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. O volume do mercúrio, né? Vou colocar assim. Menos o volume do vidro. Que vai ser quanto? Que vai ser 50,54 menos 50,027. O que vai dar? Vou fazer aqui, ó. Pedindo aqui o quadro, vocês façam aí na casa de vocês aí no caderno, tá? Então, vai ficar 50,54 menos 50,027. O resultado vai dar aqui, ó. 0,503. Qual que é a unidade de medida? A unidade de medida é o centímetro cúbico, né? Vou colocar aqui é igual a 5,0,513, né? 0,513 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, esse daí é o valor. Esse daí é o valor de tanto de mercúrio que vai sair para fora. Ok? Mais ou menos meio centímetro cúbicos. Ok? Então, é basicamente isso aí.